No Café com Política. E no Café com Política de hoje a gente recebe aqui no estúdio a vereadora Cida Falabella do PSOL, que é candidata à presidência da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Bom dia, Cida, é um prazer receber a senhora aqui. Bom dia, obrigado pelo espaço. Eu começo perguntando pra senhora o porquê essa decisão de disputar a presidência da Câmara de Belo Horizonte. Bom, a minha candidatura é fruto de um debate coletivo do grupo de esquerda, do qual fazem parte também o vereador Gilson Reis, do PCdoB, Arnaldo Godói e Pedro Patrus, do PT, e a minha companheira agora de bancada, que é a Bela Gonçalves. Então, ela não é uma candidatura individual, ela vem de um debate que já ocorreu, inclusive, na outra eleição, no final de 2016 para 2017, esse mesmo grupo já tinha colocado a necessidade de debater alguns pontos e criar um programa mesmo para a Câmara Municipal. Então, eu fui escolhida, vamos dizer assim, por esse grupo, que muito me honra. Eu sou uma mulher da cultura, do teatro, né, que estou vereadora, então, esse é o desafio também, de representar um pouco esse grupo em diálogo com os outros vereadores da casa. Vereadora, e de maneira geral, quais são as suas linhas de promessas, de propostas, se vencer essa eleição para a presidência da Câmara? Bom, como, né, desse grupo, a gente sempre espera essa atuação bastante conectada com a população, com as lutas populares, é trazer a Câmara mais próxima possível do povo, uma Câmara democrática, plural, transparente. A gente tem a ideia também de que o trabalho da mesa diretora precisa ser um trabalho mais compartilhado, não ficar centrado apenas na figura do presidente ou da presidenta. Existe a ideia de dialogar também com os servidores efetivos, com os terceirizados, terminar o processo de informatização do processo legislativo, a exemplo da Assembleia Legislativa, fortalecer as comissões, sobretudo a de participação popular, a de direitos humanos, que recebe muitas denúncias e que precisam ter um tratamento mais continuado, e também uma novidade que seria a criação da Comissão de Mulheres, que também já vem sendo debatida com as outras mulheres da Câmara, sobretudo com a vereadora Nelly. E qual a importância de uma mulher presidir a Câmara Municipal de Belo Horizonte? Bom, a primeira vereadora que presidiu a Câmara foi a primeira em 113 anos de Câmara Municipal, que foi a Luzia Ferreira, em 2009. Então, assim, as mulheres são a maioria da população, acho que as mulheres têm uma forma de fazer política com bastante escuta, com menos disputa, com um princípio mesmo de colaboração, de sororidade entre as mulheres também muito importante. Então, estamos num momento de renovação política que passa pela representatividade, Então, eu acho que é bem importante mesmo a candidatura de uma mulher e a possibilidade de se tornar presidentar. Vereadora Cida Falabella, que está conversando conosco hoje aqui no Café com Política. Vereadora, nós recebemos aqui já outros candidatos à presidência da Câmara. Aliás, essa é uma disputa que está bastante pulverizada. Acho que como nunca se viu na Câmara Municipal de Belo Horizonte, a gente tem aí o registro de 11 candidatos à presidência entre 41 vereadores. E daqueles com quem a gente já conversou, a gente tem feito aí uma série de entrevistas com os candidatos, nós percebemos que a maioria, pelo menos daqueles que já foram entrevistados por nós, é de vereadores que são base do prefeito Alexandre Calil e tem posturas muito governistas, muito elogiosas até ao governo do prefeito Alexandre Calil. Nesse sentido, eu pergunto à senhora, o que é que pode se esperar de uma administração sua na Câmara Municipal, se vencer as eleições, da relação com a Prefeitura de Belo Horizonte? E com o prefeito Calil, obviamente. Bem, eu acho que esses dois anos que estamos na Câmara, a Gabinetone, esse grupo de parlamentares que é até comumente chamado de bloco da esquerda, embora a gente não se identifique como um bloco, é um grupo que tem aprofundado o debate político, tem qualificado o debate na Câmara, tem emendado projetos, tem feito o debate profundo, tem levado os movimentos sociais para participarem disso, participado através de audiências públicas, nas comissões. Então, da nossa parte, será a independência dos poderes, como deve ser, com o equilíbrio que é necessário também, e um diálogo bem franco, bem honesto. Então, eu não acredito que haja nenhum problema nesse sentido. a relação com o governo Calil é uma relação de diálogo, uma relação republicana, e uma relação que a gente pensa, sobretudo, na cidade, sobretudo, na população mais pobre, mais periférica da cidade, quem recebe menos, né, os serviços, as políticas públicas. Mas hoje, a senhora considera que há uma boa relação desse grupo da esquerda, já que a gente não pode chamar de bloco, né, desse grupo de vereadores mais ligados à esquerda com o prefeito Calil. Existe diálogo, de fato, um diálogo que seja republicano hoje? Eu acho que existe, sim. Desde o início do governo, em momento nenhum, nós nos colocamos como oposição a qualquer custo. Pelo contrário, a gente sempre se colocou em debate sobre os projetos, o que é melhor para a cidade. Acho que agora o plano diretor comprova isso, a atuação dos vereadores, né, a greve das professoras e que resultou num aumento histórico, sobretudo, para as professoras da educação infantil. Foram muitos momentos, assim, que esse grupo se colocou qualificando o debate político. E ele é reconhecido, assim, inclusive, pelo prefeito, assim, como um grupo de debate. E acho que isso é importante, porque a ideia sobre a esquerda sempre é de uma esquerda raivosa, que faz oposição a qualquer custo. E, pelo contrário, a gente sempre manteve um diálogo franco, pensando na cidade. Em relação aos governos federal e estadual, qual que seria a relação, né, da senhora, enquanto presidenta da Câmara Municipal de Belo Horizonte? É, eu acho que a gente vai ter uma necessidade mesmo de que os legislativos municipais, eles tenham esse olhar para a cidade e, ao mesmo tempo, esse diálogo com o governo estadual e federal. São tempos que trazem muita insegurança, porque apontam para uma ideia de Estado mínimo, de enxugar o Estado, de cortar secretarias. Eu sou mulher da cultura e a gente fica sabendo, por exemplo, que no governo eleito, no país, agora, o Ministério será junto com esportes, será junto com o Bolsa Família, a pessoa que vai ocupar o cargo diz que só sabe apenas tocar berimbau, não tem a menor relação com a cultura, por exemplo. Aqui também, no governo Zema, existe uma sinalização da possibilidade de, talvez, extinção da Secretaria de Cultura, ou uma subsecretaria, e tudo isso nos aflige. E é o momento, então, também, da gente fortalecer as políticas em cada território e manter esse diálogo aberto e fazer uma oposição consequente, democrática e republicana, também apontando tudo isso que está aí se acenando aí. Vereadora, a senhora falou a respeito dessa questão do Estado mínimo e a gente já ouviu de alguns outros candidatos à presidência da Câmara Municipal o que eles consideram como necessidade de redução de gastos do legislativo. E esse é um assunto que tem sido discutido em todas as esferas de governo também, até diante da crise que a gente vive nas cidades, no Estado, no país. Por outro lado, a gente ouviu aqui, e o único vereador que disse algo no sentido contrário disso foi o Catatal, que também é candidato à presidência da Câmara, ele que é do PHS, defendeu a realização de concursos públicos, enfim, afirmou que não precisa, necessariamente, cortar-se gastos do legislativo municipal. De que lado que a senhora fica nessa questão? É possível? É necessário cortar gastos? Ou a senhora acha que ainda há uma margem maior de aumentar os gastos da Câmara e, de repente, ampliar o atendimento à população a partir disso? Onde que fica a Cida Falabella nessa questão aí que parece meio maniqueísta, uma questão que é muito dúbia pra gente? É, bom, primeiro, o nosso grupo debate muito isso no sentido cada vez mais da transparência. A gente defende até que haja um conselho gestor do orçamento da Câmara pra uma participação maior na definição dos gastos, porque eu acho que uma das características da mesa diretora da Câmara, do papel da presidência, ele é muito centrado no papel da presidência, é meio autocrático, né? O presidente meio que sozinho resolve as coisas. Primeiro que a gente gostaria que fosse de uma maneira mais colegiada, isso já ajuda nessa definição. Segundo que é preciso que a população compreenda também quais são os gastos da Câmara. Eu acho que eu fico no equilíbrio entre essas duas questões, né? Enxugar onde for necessário, mas não confundir enxugar com essa questão do Estado mínimo ou uma Câmara mínima que funcione apenas, por exemplo, pelos meios virtuais ou que não consiga dar conta da extensão da cidade, do trabalho dos vereadores também que é diferenciado, é nos territórios. Nós mesmos na Gabinetona temos uma ação que é em toda a cidade, nos territórios, nas ocupações urbanas. Então, assim, a gente precisa, assim, do automóvel para fazer esses deslocamentos. A gente trabalha com um gabinete com muitas pessoas porque são muitas lutas ali representadas. Então, eu acho que essa ideia de sair cortando sem ter um debate mais profundo sobre quais são os princípios para poder orientar o corte, não deveria ser dessa forma porque existem... O gasto nem sempre é um excesso, e sim um investimento e um recurso colocado à disposição do povo. A gente tem que saber usar esse recurso da melhor forma possível. Vereadora, no início deste mês, a página do A Parte do Jornal Tempo trouxe uma informação de que o vereador Fernando Borja do Avante estaria tentando uma CPI para investigar se a Secretaria de Cultura só financiava o grupo da esquerda. e eu queria saber da senhora a opinião em relação a essa declaração dele. Bom, essa declaração é uma declaração leviana que trata a questão principalmente da lei de incentivo de todos os eventos feitos pela recém-criada Secretaria como se houvesse um tráfico de influência. Eu gostaria, sim, de aproveitar esse espaço para dizer que não há absolutamente esse tipo de atuação nossa, muito menos dos nossos colegas, existe uma independência, né, em relação ao poder executivo. Nós sempre fomos defensores da recriação da Secretaria porque acreditamos que uma pasta da cultura precisa sentar na mesa a mesa com a educação, com a saúde, com a segurança pública e é por isso que nós defendemos a recriação da Secretaria. Normalmente, o pensamento crítico ele se aproxima do pensamento de esquerda, mas dizer que a cultura em Belo Horizonte está ligada aos grupos de esquerda é reduzir muito a grandeza e a diversidade cultural da cidade. Então, essa ideia de uma CPI ou de uma investigação nesse campo, ela parte de premissas equivocadas que já estão sendo, inclusive, respondidas, não só por nós, no que tange ao legislativo e aos nossos mandatos, especificamente o meu, como também pela própria Secretaria de Cultura e a Fundação, que é quem tem que fazer isso também. Viradora, eu queria falar com a senhora a respeito do plano diretor de Belo Horizonte, que foi aprovado em primeiro turno agora há poucos dias. Sim. Primeiro, perguntar se essa aprovação em primeiro turno contemplou aquilo que a senhora e o seu grupo político acham que é o necessário e falar um pouco também a respeito daquilo que a senhora imagina que vai ser essa votação do segundo turno, até porque as emendas, elas devem ser discutidas para valer agora nesse segundo turno e o que a senhora espera desse plano diretor, em especial falando também da questão da autórga onerosa, que a gente vê que rende ainda uma certa polêmica dentro da Câmara de posicionamentos mesmo de vereador para vereador. Bom, vou começar do final. A autórga onerosa é um instrumento que promove justiça social e justiça da terra, do uso do solo em Belo Horizonte, que possibilita habitação popular, de interesse popular, de interesse social, que possibilita uma cidade mais equilibrada também na sua ocupação dos espaços. Então, nós fomos a favor desse instrumento porque a cidade, ela precisa ser uma cidade para todos e todas e não só para quem tem recurso. Quanto ao plano diretor, é uma batalha. Antes de me tornar, antes de tomar posse, a gente já estava debatendo o plano diretor e a gente fica muito feliz dele ter, mesmo que com vários ajustes que foram feitos no final para tentar flexibilizar um pouco essa questão da transição, exatamente por causa do coeficiente 1 e da autórgona erosa, eu acredito que é um plano bastante robusto que vai colocar Belo Horizonte num lugar de destaque sobre política urbana na cidade. E acreditamos que vamos fazer o debate, não temos medo do debate, nosso debate é feito principalmente com o povo da cidade e acredito que vamos aprovar o plano, sim. É muito importante que a gente aprove esse plano porque ele é resultado de uma conferência no qual participaram 6 mil pessoas durante meses para debater. Então a gente não pode desconhecer esses instrumentos da participação popular, o povo precisa ter voz na política, na construção das políticas que no final das contas ele é o alvo, ele é o principal beneficiado. Muito bem, nós recebemos Cida Falabella, vereadora de Belo Horizonte pelo PSOL, ela que é candidata a presidente da Câmara Municipal se vencer essa eleição inclusive vai ser a segunda mulher da história a comandar a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Gostaria de agradecer a sua entrevista, foi um prazer recebê-la, vereadora. Pra mim, obrigada pelo espaço, sempre bom debater esse assunto. Muito obrigada, vereadora. 8 horas e 21 minutos.